Simpatia do chapéu de palha. Deste aí, ó, deste chapéu de palha de quadrilha do mês de junho, aí com as palhas tudo esparramadinhas nas pontas. É com este chapéu, não é com outro, é com este chapéu. Você vai escrever nessas pontinhas do chapéu tudo o que você quer. Dinheiro, amor, casamento, tudo o que você quer. Namoro, tudo, 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 nas pontinhas, nas abinhas das palhinhas do chapéu de palha. E vai oferecer para os três santos poderosos, São Pedro, Santo Antônio e São João. Para os três, e vai dizer, eu ofereço este chapéu para Santo Antônio, São Pedro, São João, com todas as minhas intenções que estão aqui escritas nas palhas deste chapéu. E este chapéu, você vai colocá-lo um pouquinho na cabeça. E vai colocar aí uma quadrilha, né, aí na internet, e vai dançar um pouquinho. Vai dançar um pouquinho. Ou você vai, ou você vai, né, pegar esse chapéu, colocar na cabecinha dos seus filhos para dançar a quadrilha. E, ou de um amigo, ou de um parente, para dançar a quadrilha. Agora, se você não for dançar a quadrilha, literalmente, se você não for na festa junina, se você for na festa junina, você vai com este chapéu. Agora, se você não for na festa junina, você vai colocá-lo aí em um local no alto, no alto. Aí, no alto da porta, bem no alto da porta. Põe um preguinho, um parafuso, e coloca o chapéu aí, bem no alto, para os três santos. Santo Antônio, São João e São Pedro, com as suas intenções. E, ó, quando você conseguir as graças, solte um foguete, viu? Nem que sejam essas coisas biribazinha de brincadeira das criancinhas. Joga no chão e salda. Santo Antônio, São João e São Pedro, tá bem? Pelas graças recebidas. Olha, super poder, super poder, super poder, viu? Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.